Oi pessoal, hoje eu vim mostrar uma caixinha que eu comprei, uma caixinha de som Bluetooth da Lenox. A caixinha Bluetooth possui função Viva Voz, entrada para cartão micro SD e bateria interna. Bem, a caixinha é essa daqui, ela possui alguns botões aqui embaixo. Aqui ela possui a função Ligar e Desligar, entrada auxiliar, cartão de memória, conector de carga e aqui o LED para indicar o carregamento da bateria interna. Bem, eu já coloquei aqui dentro um cartão micro SD, está no volume máximo, eu vou colocar aqui o pause para vocês ouvirem, o play, quer dizer, para vocês ouvirem. Ela já indicou já que está descarregando, na verdade ela acabou de chegar, eu só liguei mesmo para testar e mostrar para vocês. A cor da música vai tocando, essas luzes vão movimentando as ondas e mudando de cor também. O que veio com a caixinha? Veio esse conector aqui para carregar, veio esse cabo, que é a entrada P2, para vocês ouvirem música tanto do celular e conectar na caixinha, sem utilizar o Bluetooth. É, aqui para usar o Bluetooth dela, ela vai aparecer no Bluetooth como esse nome aqui, ó, Colorful. Aí vocês vão clicar em cima e conectar normalmente. Bem, no momento é só. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só perguntar. No battery, please recharge. No battery, please recharge.